Não salvou nem a cabine que ia ficar, não salvou? Nada, mamãe, nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus, qual? Não sei nem porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou, meu Deus. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como essa menina não tá ali se ditada, que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto! Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinham. Cês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, eu tiro essas tuas facetas de porcelana que o Brasil vai ver dentro de tudo cavalado, hein? Olha aqui só que a senhora vai me bater. E tu para de redamentar. Aí, ó. Capazão deboçada. Eu sou transgênero. Ué? Quer dizer que ela já operou pra botar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar aqui? Que veio toda... É... Bagunçada. Olha aqui, mãe, que a gente quer que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. Olha, então tu não tá chateada. Tá depressiva. E vamos sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo. Eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. Tem gente? Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, Gracinha. Quem vai ser o prato? Opa! Epá. Epá. Peraí. Peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Mas sim, vai embora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Me poupa, sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para, tu sabe que eu sou fraca, para que tu sabe que eu sou fraca. Para. Sua kenga. Isso, me chama de kenga que eu gosto, vai. Kenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra! Vaca! Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Ué, então tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a fã. Meu Deus, amiga, meu Deus! Pelo amor de... Olha, pelo amor de Deus, Abigail. Pelo amor de Deus, some da minha filha. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender a vela de sete dias. Graça, graça, cala a boca. Eu não morri, não, aqui. Eu não morri, não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Ah, graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade. Da nossa conversa. Conversa. Conversa, me larga. Fica só molhada, me larga. Só falar comigo era pra me xingar e pra me dar ordem. Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. E eu criei os filhos sozinha. A minha sorte, Abigail, a minha sorte é que meus filhos, eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles se encaminharam sozinhos e fuderam pra fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que tá em presídio de segurança máxima? O melhor. Por isso mesmo, por isso mesmo. Eu tenho muita saudade da nossa amizade, sabe? Que amizade? Que amizade, por favor, Abigail, que amizade? Eu, hein? O que você tá fazendo aqui que aliás você falava que você não visitava o rascunho do inferno que você não tava com uma amizade assim? Não, imagina, eu não. Eu deixei de ser pegada a doméstica, por causa que eu fiquei, trauma. A sorte que eu vi aquele programa, pequenas empresas, grande negócio, e eu abri. O que? Um negócio de pedintes. Mas saiba que eu ganho muito mais do que ganhava contigo. Hoje em dia eu tenho um plano de saúde, quarto particular individual, cobertura de helicóptero. Isso não é bater no helicóptero antes de pousar aqui, né? Vai embora daqui, vai, vai. Não, não, graça, não. Olha, graça. E as crianças? Como é que estão as crianças? Nossa, elas devem estar enormes, é. Tá, tá enorme. Meu filho então tá bem grande. Se ele te ver, ele vai te meter porrada. Ê, que bafão é esse aqui na sala? Nossa, como você tá molhada, mamãe. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, ô mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocadas mesmo. Mas também com esse bando de homens que circulou por aí uma hora, os pilotozoides, ó, iam dar um por secreto, né? Tá me chamando de piranha? Que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que tá indo no caminho da mãe, né? Olha aqui, tu não vai dentro da minha casa falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso eles sabem que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar, porque ninguém quis, porque vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? Mas eles cresceram e deram um tapa na cara da sociedade. São lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir, mamãe. Nada, abaixa a cabeça que vale. E vamos sair vocês, né? Vamos sair daqui. Eu não chamei, hein? Falei de entrar, mãe. Então volte pra dentro. Tá curioso. Não tem que estar curioso com nada. Quer que enxugue? Não, quer que enxugue não. Marreto tá muito vagabunda. Volta, vai lá pra dentro. Passou. E você sai também daqui. Não, 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 graça, não, não, não. Por favor, por favor. Me deixa ficar aqui. É que meu marido tá sendo procurado pela polícia porque ele se envolveu no roubo de milhões. Aham, natural. Político é se envolver. Não, mas ele me usou como laranja. Parece que deixou só o bagaço. Eu não sabia de nada, então eu tô sendo procurada pela polícia também, entendeu? Aí quando o avião caiu, eu consegui sair no mar e fugir e agora a polícia tá atrás de mim. Ah, eu vou ajudar ela então. Ô, Sarajoni, liga pra polícia. Não, eu faço qualquer coisa pra você me deixar ficar aqui. Não, nada. Qualquer coisa eu gosto. Qualquer coisa, sim, qualquer coisa. Tá tocando a campainha. Que que é toda hora alguém bater nessa porta? Oi, tudo bem? Não, não tem nada bem. O que que você quer? Gracinha, eu vim pedir um pouquinho de açúcar emprestado e tirar umas dúvidas aí com o Mickey das dicas dele na internet. Tá, e você veio pedir açúcar, por que que não ficou na porta esperando? Depois fala que pobre é abusada e que... Tu tá com visita, graça! Tu veio pedir açúcar, eu dou uma conta da minha visita. Você sempre reclamou das visitas. Fala certo. Reclamei a ocasião, mas hoje eu tô afim de receber. Qual o problema? Se eu quiser oferecer um patê de foie gras? Mas ela tá toda molhada. Olha... Menopausa. A senhora... Eu... É minha cliente. Minha cliente. Cliente. Nossa, você tá molhada? A gente tá fazendo vídeo pro marido dela. É ex-marido, não... Ah, é separada? Eu também te amo. Ah, claro que você é separada, né, Geralda? Tinha fama de cornuda na comunidade, né? Tu é piranha. Olha, fica sabendo que dessa vez eu me separei a de vez, tá, minha filha? Olha que piranha, não. Eu sou corretora de imóveis. Entendeu? Eu sei muito bem o que tu mostra. Opa! O que é isso? Vai querer falar da minha filha aqui? Ah, aqui dentro você não vai. Dá um puto pra essa vaca. Filma ela. Filma ela. Filma ela. Vai embora dele. Aí! Sarajone, vai lá pra dentro. Todo mundo sabe o que seu marido fazia aqui, hein? Sarajone, vai lá pra dentro, Sarajone. Olha na minha peça. Vai pra dentro, Sarajone. Sarajone. Vamos continuar a negociação. Não, você não senta que tá molhada. Levanta. O que você pode me oferecer? A minha eterna é a gratidão. Gratidão eu não pago cartão de crédito nem o pilates que eu tô fazendo. Mãe! Você acha que essa blusinha dá muita pinta? Respira pra mãe ver, respira. Tu respirando não dá pinta, filha. A blusa é só um detalhe. Não, olha, tá lindo, Maiko. Adorei. Linda, linda, linda. Ai, obrigada, viu? Minha mãe não valoriza. Tu tá me jogando contra minha filha? Mas não é homem? É, ele nasceu no corpo, mas a cabeça não acompanhou. Vai ficar fechando atenção na conversa com a mamãe aqui, da amiga dela? Vai ser lá pra dentro. Ai, que é? Tô ruim, não posso saber de nada. Não, não pode. Olha, vem cá, eu posso te ajudar. Eu posso te ensinar, sei lá, boas maneiras às crianças, né? Não precisa, não senta. Não precisa de boas maneiras, que meu filho tem muitas boas maneiras, tá? Desculpa, é minha blusa, Michael! Vamos parar! Pronto, não quero que você faça o meu filho. Mas é muito boa maneira mesmo, né? É mesmo, porque eu sei como criei todos eles. Os 13 filhos eu sei como criei. Sei todo score. Sarah Jane, Beatty Spee, Maiko Marrone, o Mick Jag, a Marraia Karen, a menorzinha agora, que ainda tá amamentando que eu vou ter sal de leite. Oi, Gracia! Ai, Marci, pelo amor de Deus, tô no meio de uma coisa. Eu tô morto de fome, mas com muita fome mesmo. Eu vou sentar aqui e você pode servir. Pra quem que eu vou servir? Tá me estranhando? Ah, você tá fazendo sala pra visita. Fazendo sala, Marci, fazendo sala pra visita. Mas ela eu não conheço. Eu deveria, não? Não sei, foi a minha ex-patroa, Abigail. Aquela que te escorraçava, te tratava mal? Não, não. É que eu tinha enxaqueca, eu era meio bipolar. Já volta, né, Abigail? Ah, eu vou me apresentar pra ela. Dá licença. Olha, o meu... Ela tá toda molhada. Tá molhada. É muito prazer. Me chantei. Ô, Gracia, essa comida sai ou não sai? Tu esqueceu por causa de quem que a gente tá sem empregada? Que foi você que se engraçou com ela? Ô, mãe, eu acho que eu tô com fome. Mãe, eu também tô com fome. Caramba ali, não tem uma panela em cima do fogão? Tá bem, a empregada foi embora e agora ninguém vai cozinhar aqui no barraco. Olha aqui, se vocês querem comer, vocês pegam, põem o umbigo aqui na boca do fogão e vai cozinhar. Eu já tô com o meu mamilo todo coçando. Tudo bem? Ai... Eu nem me apresentei naquela hora, uma foto de educação, né? Uma raia. Gostosa, uma coisa meio doce cara, meio acridoce. Aqui, aqui, aqui. Quem é? É amiga da mamãe. Quem é amiga? Não é amiga? Ó, acabou com essa história de amiga, a gente vai pedir uma pizza. Tem dinheiro pra comprar pizza por acaso? Eu tenho, porque eu guardei. Hoje era sete e quinze da manhã quando eu tava saindo, eu vi aqui dentro. Sete e quinze eu vi no relógio. Sete e quinze, dois segundos. Cadê o dinheiro que tava aqui? Não sei. Quem pegou esse dinheiro? Eu não fui. Quem é que roubou meu dinheiro? Eu não fui, né? Tá todo mundo olhando, por quê? Eu não peguei dinheiro nenhum, não. Tem pobrema, não. Se não aparecer o dinheiro, não tem comida. Qual é, Márcia? Tá bom, eu peguei, mas eu ia devolver. Ah, pare! É sempre! Ô, gente, olha, dá licença de me... Desculpa, me introverter, mas... É que eu tenho aqui, rapidinho, um pouco de euro. De repente eu posso pagar... Ah, euro? Vale muito, vem me dar. Só que depois tem um troco. Troco? Esqueceu da polícia? Ih, ó, ih, ó. Não, não precisa troco, não. É, não tem troco nenhum, não. Aliás, me veste esse avental. Esse avental? É. Mas ele tá todo suado. É, da moça que o Moacir tava... Moça, você diz assim, empregada? Isso, porque você achou que ia ser o quê na casa? Que é superchefe? Não, mas é que eu sei fazer um cassoulet. Ah, vai tomar no teu cassoulet. Tá bom? Que isso? Não quero... Aqui a gente come é frango com farofa. Então não quer fazer frango? Não sabe pra onde se vira. Eu te ensino. Vai fazer Ana Maria Braga. Aqui, ó. Começou ele, ó. Aqui, ó. Família é tudo igual, não tem jeito. Todo mundo se chega, todo mundo se odeia, mas no fundo, todo mundo se ama. Fica atento, Brasil. Porque mexe comigo. Mas tu não mexe com meus filhos. Meu nome é graça. Oi, Bahá. Olha só, eu já dei água para o homem. Opa, desculpa. Eu me assustei. Tá? Dei água pro técnico. Ele falou que o serviço vai demorar, porque os fios tão tudo potos. Tu fez o quê pro técnico? Dei água. Tu... Não quero que tu dê água pros outros. Tu espia... Tu espia só, hein? Não quero que dê água pra técnico antes de acabar o serviço. Tu espia só, hein? Tu espia só que eu passei a vida inteira em casa de madame e eu não bebia água, hein? Elas me deixavam com pedra num rim, mas não dava água. Mãe, mas tá calor. Tá calor porque tu tá com fogo. No fogo da bacurinha. Ele tá ligado a televisão. Ai. Não sabe nada. Ai. Ai, a porra da TV não funciona. Tá igual o bingolinho do Maci. Tá a natureza morta. Olha, eu vou jogar uma praga pra esse técnico. Ai, joga. Eu não sou de desejar mal pros outros. Ai, não... Mas eu vou jogar uma praga que ele vai andar assim, ó. Nossa. Ah. Ô, dona Graça. Maneira essa boca aí. Se a senhora quiser defender os moradores aqui, a senhora tem que ter um jeitinho pra falar com as pessoas. Eu não sei falar com as pessoas. Meu Deus do céu. Por outro, senhor. Olha a minha filha. Olha a minha filha. Olha a minha filha. Olha a minha filha. Olha a mão, levanta. Vai, toma. Toma. Tem como é que eu não tenho infarto. Ô, mãe, por que que você não dá uma chance pro moço? Não vou dar chance pra ninguém. Ai. Mãe. 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 Olha a Brito. Mãe. Olha a Brito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Brito, eu vi a cara da morte. E ela tá viva. Meu Deus. E ela usa black power. Meu Deus. Ai, que lindo. Ai, senhora. Tudo é bom? Ai, meu Deus. Ai. Ai, vai ser irmão agora com a mãe. Mamãe louca. Oi, tudo bom? Eu resolvi te dar uma nova chance. Entendi. Agora não precisa ir na carta que eu vou conduzir ele até a porta. Vambora. Você é viranha. Oi, que que foi? Não, não é você agora. Você. Oi, sou eu. Opa. Você tava vendo o fio? Aham. E assim, você não tem medo de tomar um choque? Não, não tem medo de tomar não porque eu trabalho com fio grosso. É fio grosso. Entendi. Prazer. Quer dizer, o prazer vem depois. Sarrajani. Cráudio. Cláudio? Não, é Cráudio mesmo. É com R. Minha mãe colocou com R. Cráudio. Cráudio. Que barato. Você é o nome da onde? O nome do Cabo? É, eu sou o cara da... Que veio consertar aqui, ó. A TV. A Cabo. Ah! Então você não é da engenharia? Eu pensei que você trabalhasse numa empresa de engenharia eletrônica. Eu trabalho só com Cabo mesmo. Ah, só com Cabo? Aham. Pra mim não presta não. Desanhando? Ah, Cabo não. Ah, eu adoro técnico. Eu adoro Cabo Man. Aham. Tipo assim? Aham. Só que tu é casada. Só que tu tem que calar tua boca. Tá? Eu não sou casada, mas não tô morta. Eu vou falar tudo pro meu pai? Tu não vai falar nada, cão. Tu vai ficar na tua. Porque agora eu tô trabalhando na política, eu tenho que estar com a minha imagem intacta. É, é, senhora, com licença, mas eu já tô de saída. Não, você tá de entrada. É... Não. Não. De entrada digo na casa. Entendi. Residência. Você não gostaria de tomar no copo d'água? Aceito. Aceito? Aceito sim. Tá, você bebe primeiro o líquido, depois eu cozinho pra você. Mãe! Quem quer a cozinha pra todo mundo, pode cozinhar pra ele? Aqui, ó. Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole se não você... Não é pra zoinho pra mamãe? Tá pra zoinho pra mamãe? Nossa, não tem uma manteiga pra passar. Tá foda mesmo. Caraca, mãe. Isso aqui não é pãozinho não. Isso aqui é pedrinha, brother. Vai acabar com a minhas obturação. Como é que eu vou sorrir pras mulherzinhas? Pará! 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 Pará do inferno! É o café da manhã de esse inferno! Dá pra alguém me ajudar a carregar essa bolsa pesada? Eu te ajudo a carregar. Me dá aqui. Gente, o Claudio tá morando aqui. É, tá cheio de serviço pra fazer, né? Ele vai ficar aqui ajudando a mamãe. Tá faturando, hein? Tão pagando em mercadoria, brother? Não, não. Foi o Pará mesmo, o novo dono do morro. Virou meu fã. Isso aqui é roubo, hein? Pode ir deixando. Isso é roubo. Isso é do Pará, é roubo. Como é que tu sabe que isso é roubo? A Geralda News. Olha, mãe, eu vou te ajudar na campanha. Eu vou orar que o Tico te ajudar a perder votos. Nem! Senão... Eu vou perder a mesa eleitor. Acho que é, né? Medo. Eles vão achar que é terrorismo, que é uma mulher bomba, que já veio explodida. Então eu vou fazer o vídeo da campanha. E eu vou fazer o seu look motivacional. Afinal, nessa vida, a gente é o que a gente veste. Então eu prefiro estar nua, que fala mais ao meu respeito, sabe? Ai, mãe, eu vou fazer a logística, brother, mas fique sabendo que tu vai gastar uma grana, hein? Tá. Gente, pelo amor de Deus, agora eu não sei. Eu faço sem dinheiro, vamos gravando o vídeo. Kraut, fica aqui. Fico, fico, sim. Você quer me ajudar só aqui um negócio? Só pra fazer a campanha? Faça o teu autoexame. Ô! Desculpa, mãe. É autoexame. Nada a ver. É uma coisa médica. Tá, vai. Atenção, candidata. A senhora terá 30 segundos para defender a sua campanha e nos dizer qual é o Brasil que você quer. O Brasil que eu quero é um Brasil com esgoto, com água filtrada. Pra que as crianças podem correr no meio do esgoto e não pegar vermes, porque a pior coisa pra se ter na vida é a lombriga. Eu já tive. E quando foi sair, criou muita complicação. Acabou? Ah, tá muito ruim, mãe. Tá, seu ruim? Tá, muito ruim. Tem que contratar alguém pra falar tuas falas aí. Tive uma ideia. Qual a ideia, fala? A gente podia pegar esses produtos aqui, eu vou lá vendo tudo, pego o dinheiro, invisto em você, você bota na campanha. Quando você ganhar, você me manda o dinheiro todo de volta. Topei, fechou. Gênia! Fechou, gênia. Eu que sei. O Brasil que eu quero é um Brasil com esgoto de água filtrada, onde as crianças podem caminhar e não adquirir verme, porque ter lombriga é a pior coisa. Para retirar, se for de mais de 27 centímetros, ela fica. E se você corta uma lombriga dentro de tu, não é legal. Gostaram? Gostaram do meu discurso? Olha, Graça, eu até gostei, mas acho que falta alguma coisa, assim, né? Falta aí em cima de ver... Tem a formada aí. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É, grossa. Como é que é que tu falou? Não, é isso mesmo, Graça. Eu não vou ficar calada, não, tá? Ah, é pra falar? Fica quieta! Fica quieta! Não tem o que falar! Vamos parando! Vamos ficar na moral aí, porque confusão só chama a polícia, e polícia é a última coisa que a gente quer aqui, tá? A gente não! Fale por você, que não tem menor pra opinar com a polícia. Adora sirene! Inhó, inhó. Ó, aqui, vou mandar um papo reto pra tu aí, tá, Graça? Um dinheirinho pra tua campanha, tá? Tá bom. Pra que a polícia na comunidade? Não tem necessidade. Pra que parar, depois a gente dá o recibo, tá? Que a gente trabalha com o recibo, pra não configurar a caixa 2. A minha conta adora, hein? Tá, tá aí agora, ó. Eu vou vazar, que eu não vou ficar aqui dando mole, não. Tá? Vai, vai, vai. Olha que graça! Pensando bem, olha, infelizmente o canário não vai poder colaborar com isso, não. Ah, mas por que não, amor? Porque todo corno é frouxo. Ah, por quê? Porque eu que controlo o fluxo do caixa. O fluxo do caixa desse mês já tá todo comprometido. Com a minha empresa de beleza. Engraçada, eu tô com um fluxo forte na minha mão querendo descarregar numa cara. Quem dá a última palavra não é tu, não, canário? É, claro que sou eu. Ah. Sim, meu amor. Ah, que calhaço. Ah, que calhaço. Dona Graça. Oi, Claudinho. Tabei de consertar o furo da caixa d'água lá. Tá. Nossa. Você sabe que eu também tô com um rombo na minha caixa d'água? Não pode ser. Caixa d'água é novinha em folha. Tem que fazer manutenção, senão dá problema cedo. Se quiser eu dou uma mãozinha pra você lá, não tem problema. Mas eu quero até dúvida. Ah, é? Tu vai pegar uma mão, vou te dar-lhe um pé, que eu sei fazer uma voadora. Xiii. Que eu fiz judô com a minha filha, hein. Ó. Ai. Muito violenta pra uma candidata. Isso não vai dar certo, não. Nem que seja pra uma presidente de associação. Vá. 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 Ela vai querer falar comigo as coisas? Vai querer falar comigo as... Gostoso? Ela ia ficar puta com isso. Tu acabou com a obra? Tu fez tudo lá aqui? É. Tava tentando acabar com a obra, mas o Moacir disse que tava dormindo, então reclamou, reclamou, não consegui terminar a obra. Acorde aí. Mãe, mãe, você não sabe da maior. Você achou meu celular? Eu não, o Pablo. Ah, tá. Então tá. Na hora. Alô. Então vem cá, me dá um abraço. Pabro! 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 Ai, filho de saudade, filho! Que isso? Quem é esse cara aí? É, trabalhando aqui com a mamãe, fazendo umas coisas pra mamãe, né? Caraca, Pablo, que horror! Teve uma rebelião lá na cadeia, eu acabei fugindo, beleza? E aí, filho? É, não tinha do meu celular? Eu trouxe até o seu celular aqui? Trouxe? Meu Deus, me dá o meu celular. Só que a senhora vai ter que dar uma farpelinha, né, pra liberar. O celular é meu. Era seu. Agora é da galera que tava comandando o arrastão, entendeu? E quem é essa galera? Eu e meu sócio. Mas pra você não precisa pagar, né? E meu sócio, a senhora... Sim. Tá bom, tem um bom filho da... Mãe! Mãe! Pabro! 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 Gente, o Claudio ainda tá aqui. Olha aqui. Fecha atenção. Descobriram que a senhora estava vendendo os produtos pra pegar o dinheiro e investir na sua candidatura. Tem um homem aí atrás da senhora. Meu Deus do céu, o homem tá atrás de mim. Agora que eu faço. Mas não foi a senhora que tava vendendo, não. Era a Sara Jani. Não fui eu que tava vendendo. Nossa, caguete! É isso mesmo. Quem tava vendendo era a responsabilidade tua. Mas eu estava vendendo pra senhora. Mas se pegam você com a mão na massa, querida, quem vai ser indiciado é a tua. Mãe, você precisa pensar no que você vai fazer. Porque se o presidente ou seu centro do morador chegar aqui, vai te ver com as costas riadas. É verdade. Não era nem ruim, né? Porque eu tô tanto tempo sem fazer sexo que pega... Oi! 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 Pelo amor de Deus! Olha aqui, se enrola meu lençol. É isso. Pronto, tive uma ideia. Mãe! Mãe! Lençol! Janta-se! Lençol, hein? Vai, pega meu lençol. Esconde a gente! Vai, vai, vai! Esconde! Esconde! Esse aqui foi. Oi, tê do mal. Oi, tê do mal. Tô, mãe. Aqui é a casa da Graça? Graça. É, eu ouvi dizer que ela tá envolvida com mercadoria roubada. É possível? Não, que louco. Não, é... A graça... Na verdade, meu nome é Vanda, né? E eu cuido aqui, essas pessoas são pessoas com deficiência mental, pobreza, maluco, auspício. Ui, 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 ui. Esse daqui, ele gosta de comer bosta. Quer ver aqui, ó. Eu pensei que era minha, eu vou comer. O que é isso? Eu ouvi de fonte segura que ela tá envolvida, hein? É fake news, é fake news! Olha só, eu vou te mostrar imagens fortes agora de uma mulher que talvez, é... tiveram recruta de que era humana. Vem. Senhora, a coisa aqui realmente é feia, hein? É. Não, precisa descraxar, tá? Então, muito obrigado. Tchau, vai com Deus. É Vanda, né? É Vanda com K. Tá, Vanda. Ô, graça! Graça! Graça, esse almoço sai ou não sai? E quem? Te chamou de quê? Não, esse daqui é um maluco religioso, né? Então, tudo ele fala graças. Você fala, ai, graças a comida, graças. Ah, então foi mal entendido, não me engano, tá? Tudo bem, tchau, vai com Deus. Tchau, vai com Deus. Oi, gracinha! Tudo bem? Vem aqui pedir um pouquinho de açúcar. Ô, graça, vem cá, quando é que você vai pagar lá as cachaça do Moacir? Graça, chegou um produto maravilhoso que eu quero te apresentar. Olha aqui, ó. Ó, dona Graça, é bom acabar com esse furduço aí que daqui a pouco a polícia tá batendo aqui no pedaço, tá? Já não tem nem mais graça continuar com essa palhaçada, né? É o hospício, não é? Aqui não, eu sou a maluca do hospício. A maluca sou eu. Aí, primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Certinho. Tá ótimo, valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora? Não, peraí, querida, isso é biologia. Não, é história mesmo, porque se eu tenho um primo desse na minha vida, ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13, eu não tinha 13 filhos, eu tava com 27, porque ia ser apreço toda hora. Ai, graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir não, vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber, lá em casa tá sem água, na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito. Sete pessoas aí, mais um que vai chegar, haja água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Não, não. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum, tá renegada. Não. Vem, Frávio, a gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá. Tá, tá. Vai. Gosta. Sinceramente, tua mulher, cara. Graça, vem pra mim, agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa. O que que é? Morre de curiosidade, amor. Me conta. O que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião, aí eu fui sair, fui pro forró. Aí acabei conhecendo o homem, pronto, rolou lá uma astrusculente. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, o meu homem lá acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinha. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Oi, Moacir. Oi. Tu tem que ir na casa rápido. O que oi? A porrada tá comendo lá. O Marco vai virando mulher. Mas ele já era? Não, mãe, tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi. Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei, ouviu, né? Mas eu vou te dar um passeio. Não, você não vai me enxergar. Eu vou. Acabou. Não quer nada. Marraia, usa um banheiro no puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta aí na hora? Não, não. Não, não mesmo. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só. Eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí, está sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso. Está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Pai, é. Fica calmo. Eu vou beber. Eu vou beber. Liga pro encanador, vai. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Você tá atendendo aí. Tá atendendo? Pera aí. Oi, alô. Alô, alô. Ele falou? Alô, alô. Ganador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo. Dá pra tu vir... Caraca, pior que é um bulu no seu hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Falei. Meu Deus, quem que é, namor... Regino. Regino? Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe? Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu sempre dentro assim. Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta! Cala a boca, Amarraia Cebola. Fica na de cima. Para com isso! Tá perdendo. Falei. 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 Vocês vão me ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Cara, eu posso tá grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa e acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era Geralda. Ah, mãe. Caraca, meu irmão. Graça! Ah, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma! Calma! Eu confirmei e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Meu Deus! Quem te falou? A Geralda é o tamanho. Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai passar aqui! Você vai cometer uma loucura! Parece que você não está fazendo falta. Tem uma barreirinha. Sai, vai! Pera aí, você! Ela é adulta! O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu estou grávida? Eu não inventei nada não, sua doida! Não! Não! Isso é demais! Isso é demais pra mim! Eu vou me jogar! Não! Não! Tu não se joga não, hein? Se joga não tem altura pra morrer, vai ficar com o pé, vai ficar igual um saci. Brice, minha filha querida que eu amo tanto, eu peço desculpas a você, mas eu vou me jogar! Eu vou! Não, não, não! Eu vou! Mas que não! Eu preciso falar uma verdade pra você. Fala! Eu te amo. Que coisa linda! Pelo amor de Deus! Coisa linda! É lindo mesmo! Eu vou fazendo balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, moça, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada que não acaba por causa de traição. Ih! Olha aqui, os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento de ser normal, né? Não era hora de falar isso. Ai, vem cá, graça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Eu não sei. Então até você resolver o que tu sabe, desce, tá? Faz igual o teu pênis. Desce. Ei, admito que foi minha culpa, já sabe minha culpa... Nós ficamos separados só três dias. É, mas pra fazer um filho a gente faz em 15 minutos. Não sabia de uma coisa? Hã? Eu vou voltar pra lá. Eu não posso te perder, moça. Bonitinho, cara. Eita, é homem pra caramba, cara. Porra. Eu não posso te perder, moça. Ninguém é propriedade de ninguém, moça. Nem mesmo a nossa propriedade é a nossa propriedade, porque a hora que o governo quiser, ele chega e faz uma ponte, porra. É verdade, é verdade, é verdade. Você não tá totalmente errada. Não, eu nunca erro. Ai, moça, é muito difícil. Mas eu nem esteja grávida, eu tô ligado. É, mas foi no SUS. Aí? Aí? É, talvez tenha dado curto-circuito, né? Pai, perdoa! Pai, perdoa! 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 Moa, moa, querido, calma. Eu já levei tanto chifre nessa vida. Eu não sei como não levei uma multa do Ibama. Por tráfico de boi. Ô, pai, tem aquela em poesia, pai. Enquanto tu estará soltando pipa, vem um maruco e passarão na tua mulher. Graça, eu vou te perdoar. Ai... E olha, se você tiver um filho de um homem que não seja eu, eu vou criar essa criança. Que homem, meu Deus. Que homem lindo, hein? Nossa... Eu só tenho que te agradecer mesmo, sabe? Gente, deixa que eu atendo que eu tenho a dinâmica do atendimento. Tá, vai lá. Quem é essa hora, gente? Aleluia! Tudo bom? Tudo bom? Beleza. Opa. Michael Mahoney Jackson. Edivaldo, prazer. Oi, tia! Calma, calma, calma! Olha eu! Bri! Bri, dá uma cuidadinha da mãe aí que eu vou levar o seu encanador lá no banheiro que ele já tá com a ferramenta na mão. Ei, pode parar, engraçadinha. De que eu vou contigo? Vamos até o banheiro, por favor. Vou só pegar um negócio na área aqui e já vou. Peraí. Vem cá. Eu não te conheço, não. Madureira, talvez. Não, não. É do baile funk. Não, vocês estão fazendo confusão. É que eu sou pobre. Pobre tem rosto em comum. Todo mundo tem a sensação de que já viu em algum lugar. Não, eu te vi sim. Não vou esquecer desses. Eu tava com o topzinho, né? Com o shortinho, lembra? Não, não era eu. Não era eu porque eu não vou com shortzinho pra baile funk. É, querido. Se eu for pra baile funk, eu vou de sainha. É, mãe. E esse shortinho que eu encontrei lá no seixo de roupa suja não é da Sarah Cardigan que não tem cheiro de garinha. Opa! Brite. É esse aí mesmo, vermelhinho. Joguei pro lado. É verdade. Só um instante. Só um instante. Vocês não querem entrar não antes de continuar a novela, palhaça? A gente quer. A gente aceita. Ai, graça. Até mandei vir umas coisinhas pra gente comer enquanto você conta tudo. Ah, eu trouxe tremorça e amendoim, hein? Tudo bom? Graça. Fala. Foi com essa coisa que tá aí? Esse cara aí que você me traiu? Eu não lembro, Maci. Eu tava muito louco. Eu tinha bebido uma cerveja de litrão. Eu só vou me lembrar se ele ficar nu. Ah, eu posso ficar daqui, ó. Por favor. Gente, eu preciso dar um baixa nessa história porque já tá ficando longa demais. Talvez. Você seja o pai do filho que eu carrego no meu ventre. Pelo amor de Deus, o que eu ganho mal dá pra mim. Diria pra um filho, pelo amor de Deus. Ae, na hora de tu meter o cano é vale tudo, né, Bruno? Não, foi ofertado pra mim. Ei, 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 ei. Parou, parou. Parou, parou, parou. Vem cá, me diz uma coisa. Essa novela vai acabar assim mesmo, essa? Querida, essa aqui não é novela não, tá? Novela é coisa de pobre. Isso daqui é Globoplay. Tá, mas... Globoplay? É. O Globoplay geralmente tem porrada. Vai ter? Vai ter agora, sua vaca. Peraí, sua vaca. Peraí, sua vaca. Sai, sua vaca. Sai, sua vaca. Sai, sua vaca. Sai lá pra fora. Sai lá pra fora. Pelo amor de Deus. Vaca. Vaca. É? Pô, tá de brincadeira? Dei na cara dela. Eu posso consertar? Por favor. Vai consertar esse banheiro. Vem comigo que você vai ver que não é... Não, eu fui. Não, eu fui. Não faz nada. Faz nada direito. Eu não faz nada de homem ruim. Olha, gente, sinceramente, nada pode piorar meu dia. Família! Cheguei! Pepeco! Pepeco tá chegando! Pepeco tá chegando! Pepeco tá chegando! Peraí, sua vaca. É teu novo puxadinho que tu vai ficar lá em cima, ó. Na laje, perto da laje. Creda, eu vou morar lá em cima. Adeus o livre, gente. Laje fede a pombo. Agora vai feder a galinha, né? Parou! Sonal, agora é da família, vai ficar aqui. A vontade da família vai ficar aqui. Que família? Quem é da família? Isso daí é parente. E parente é carne no dente. Segura aqui, segura aqui. Falando nisso, sogrinha, eu tô morrendo de fome. O que você preparou pra me receber, hein? Macumba. Pra tu sumir da minha vista. Ô, Mãe! Deixa a sonara e a querta da comarraia. E fala logo pra gente, tu tal não tá grávida. Eu não sei, filha. Pelo amor de Deus, eu tenho dúvida. Meu sonho era carregar uma criança no meu vento com a minha cara. Precisava ter tua cara. Pois eu já vou meter um boneco aqui na minha esposa. Ih, Deus o livre. Vai acabar com o meu corpo, não? Vai acabar com o teu corpo? É boba que tu toma sonara. Vai invejosa. 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 Pelo amor de Deus. Invejosa. Posso fazer o que eu quiser. Posso fazer inseminação. Porra! Que merda essa pancaria aqui? Vamos parar com essa conversa aqui. Vamos ao que interessa. Eu quero saber o seguinte. Você está grávida ou você não está grávida? Olha, depois que tu fez, se eu não estou, eu queria fazer um filho contigo agora. Eu não sei se estou grávida ou se não estou. Porque eu acho que, como diriam os sábios, o nosso é o Tchã. Depois de nove meses, você vê o resultado. Vem cá, está cheia da grana, hein? Para fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo. Pobre, quando está com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da Chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinal. Vem cá, Graça, por que tu colocou o nome da criança de Chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha Chubaca e a Shakira. Chubaquira. Olha só, tu está cobrando para entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade está pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade pago meia também? É, pago meia e uso a sunga geriátrica. Ai, porra, que bruxa, hein? Para de falar assim com meu pai. Chata, amor. Agora, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Minha querida, isso aqui para fazer esse piscinal foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não estou gorda? Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra mesmo. Papo sério agora, hein? Isso aqui é um empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, mãe... Vai, para garantir. Olha só. Uhul! Pois é! Uhul! Uhul! Vou dizer. Uhul! Eu vou colocar meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Para teu governo, querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que para piranha mantenha temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Para segurar minha mulher, vou enfiar o cacete. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão lá de Vila Isabel me emprestou. Ai, gente, que saco. O camarré é tão grude, não tô aguentando. Ah, é? É isso aí, né? Uhul. Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Que invejosa, hein? Ô, mãeê! Uau! 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 Me erra! Ô, mãeê! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael! Por favor, né? Se recomponha, bro. Se recomponha aquela boca, Amarraia. Aquela boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empoderamento, querida. Tá? Eu sou livre. I am free! Uau, mãe! Tu quer de quem, então? Tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira. Não. Ah, não. Tá bom. Olha só, gente. Vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com o tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei. A vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro porque vai ficar quente, tá um calor da porra. Manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos, ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Tampouco, vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora. A gente tá na prisão. Vambora, vambora pra dentro, vambora. Vambora pra dentro, vambora. Vambora pra dentro, porra! Vambora! Vambora, senta aí. Eu tô falando uma vez só. Vambora! 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 Caramba, que saco que empolando. Vambora! 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 Vambora, as newspapers! Eu vou no pico, eu vou no pico. A chumaquera tá dormindo! Vambora. Vambora, a chumaquera tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta. Acordou. Vai, põe lá pra dentro. Põe essa bebê lá pra dentro. Pelo amor de Deus, sinceramente. Sinceramente, quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água. Acabou a água. Ah, não. Fala, Jérô. Vai lá, vai lá. Mãe! Pô, amor de Deus, né? Vai, volta, mãe. A gente tem muita coisa pra dizer. Meu Deus, meu Deus. Toma! 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 Para aí, para aí! Olha eu! Porra! Porra! Deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você ver alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Se não pedrar, diz a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ó, mamãe, eu posso conseguir um carro-piva pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terás. Gracinha! Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mãe, que bonitinha a poesia dele. Mãe, que bonitinha a poesia dele. Aqui, mãe. Aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que não assino isso. Mãe, por que você não manda a moça ir embora? Eu tô querendo mandar a moça ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido hoje em dia tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Sinceramente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu irmão Milo, tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom, que bom. Senão é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Eu vou querer. Se ficar sem água, nesse calor, é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. Peru daqui não funciona, pode até torrar se quiser. E aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio não, né, padre? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Olha aí, olha aí, olha aí. Promoção. Três reais o litrão. Olha aí, olha aí, olha aí. Sueli, me esclarece aqui uma coisa. O que que foi? Essa água aqui da piscina é da boa. Olha lá. Pá, tu podia ser até a água do Valão. Que não tinha problema. Para. Para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. Maninha, parece pobre? Não parece não, mansão. Atenção, atenção. Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria de dar uma olhadinha no material? Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê quatro. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha chubaca. Queremos, sim. Trabalhamos. Tamanho PM ou G? É GG. Tá bom o tempo. Maninha. Economiza, brother, sacou? Tá. Eu quero botar o José Carlos para nadar. Quem? Ai, quem é? Marraia? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Vai dar um tibum. Vai dar o quê? Um tibumzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho. É, credo. Manda ver. Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E aliás, para manter essa bunda tem que comer, ó. Ô, mãe. O que que é? Gente. Aqui, mãe. Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata não. Eu não sou chata não. Tá, gente? Tu vamo parou? Vamo parou. Que é bom porque tá todo mundo de salva-vidas e é bom que ela vai virar a mulher da finança. Isso. Vai cobrar todo mundo aí, ó. É a mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Vambora. Que o pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha para coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Aqui, ó. Vambora. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa do administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhora, vem cá. Vem que tu não tá fazendo porra nenhuma. É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, e o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica. Eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui, mulher e menina não vai ficar. Vai lá e pra cá. Não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. V-A-O-T-U. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Eu vou. Ô, mãe, olha essas pessoas se coçando todas. Ô, mãe, você tá me lembrando sabe o quê? Quando eu tive catapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Ih, amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Vai dar porrada. Vai dar merda isso aqui. A gente vai resolver. Calma. A gente vai resolver a coceira. A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara. E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica aguardando. O que que houve, gente? O que que tá acontecendo? Eu não tinha certeza. Corta, corta. Tu não sabe o que aconteceu. Vai dar merda aí. Vai dar merda. 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 Acorda, porra. Vai dar merda. Tchau, querido. Tchau. Tchau, razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, quer fazer uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Que bom. Tava com uma fome. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá. Tá meio bagunçando essa semana. É mesmo. Chama ele pra nossa festa junina. Que festa? A gente vai dar uma festa? Vamos. Oi. Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente. Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, quer dizer que ela vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, pra quê? Veste o ano inteiro? Ui! Ai, que surra. Deixa a vida me levar. Que surra. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Eu sou a família querida. Me agradeço, porto. Que bem. Uhul! Graxinha, vaiquinho. Brito do meu coração. Minha família linda. Vaiquinho. Titinho tá muito feliz. Tá muito feliz. Porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério. É sério. Que dia, né? Meu amor. Aham. Eu tô tão feliz. Eu tô tão animado. Porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo isso, amor. É lindo. Olha a cobra! Uhul! Mentira! Que isso daí não funciona, porra. Ela fala mesmo. Ela fala na lata. Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Põe. Decidi que eu e o Viço nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí. Nananana. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor. Gracinha. Vem. Não vou ser noiva contigo. Tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, porra. Sabe que fica mamando. Controla, moreira. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maiko, pode preparar pra Eriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Viço mandou. Maravilha. Sertaneja não. Eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha. Muito brochando. Ela fala mesmo. Não tem jeito. Sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que vem? Opa, ninguém atende? Ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pablo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era, quem é Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pablo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei. É salsichão, pô. Salsichão, eu adoro. Já tem um, né? Para com isso, amor. Ô, ô, vamo embora. Ô, Pablo, também adoro salsichão. Tive de dar um pra experimentar. Nada disso, dona Brite. Isso aqui é pra vender. Inclusive, já vendi metade pra galera do conjunto que vai fazer uma salsichinha. Vocês estão sabendo disso? Sim, claro. O quê? O quê? Que isso, mãe? Você tá se envolvendo com negociações escudos ilícitas com esse condomínio de merda? Ela não quer. É isso? Tá bom. Me tocou. Eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Tá. Pra você não ficar chateada comigo. Cada salsichão sai cinco reais, eu faço quatro por vinte pra senhora. Ô, Luizão! Meu Deus! A sorte que eu te enviei, mamãe. Você é uma mambop de chinha, tá? Porque eu vou pegar você. Engraçada, né, Fábio? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira. A vida inteira era mais nove meses. E eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa pra vocês? Ah, não cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Se não, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Uhum. Já tava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender os salsichão, fico com cem espiasa. E a senhora com sessenta. Sessenta? Sessenta e espera! Caramba! Tá maluco? Mas tirou as coisas arpando fora que não te diram quanta história. Essa foi coisa. Vai, calma, Paulinho. Vai, calma. Eu tô indo organizar tudo. Tô indo armar barraca, hein? De que, amor? Nessa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria. Eu sei. Tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, essa barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta um dinheiro e nunca funciona. Ah, para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de festa junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? Saudade de quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe. Tira, viu? Eu acho que isso é inveja. Eu acho que a mamãe tem inveja de mim. Eu acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prena emocionalmente. Tá bom. Mãe, ela não gostou? Tô trabalhando de cupido. Não tá mesmo. Porque teu cupido trabalha todo dia, né? E tu não tá trabalhando de cupido mesmo. Porque o cupido está de recesso e ele conseguiu um homem pra essa menina. Então ele só está cansado. Você gostou, hein? Me fala. Eu vim vestida a caráter. Sem caráter, né? Porque o cupido gasta roupa... Meu, não tem paciência, não. Não sabe incentivar, mãe. Não tem paciência, não, mãe. Não tem problema. Montando uma festa inteira. Toda uma mesocena. Tá todo mundo te ajudando daqui, queridinha. Tá tudo no esquema. Aquela esquema que a gente preparou. O pé de mureca, a paçoca, a barraca do beijo, a pescaria. Tá tudo em cima, amor. Cãe rica, quentão. Não, isso tem. Ah, eu tenho que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Fazer uma barraca de... É... Você tem que falar com vocês que eu vou fazer uma barraca de sacolé? Tá. Senta que a mamãe tá falando. Ah, desculpa. Senta. Vamos dar uma pausa na alegria. Você me respeita, tá, Brito? Mas eu sentei. Você está de namoradinho e você está agora retrucando as coisas que a mamãe fala. Mamãe manda sentar e você não quer sentar. Levanta. Não precisa... É, não contrarei a sua mãe, não. Senta. Senta e levanta. Batatinha frita... Parou. Alô, alô, família. Vambora, que já chegou a gente na festa. Vambora. Bora, Brito! Bora, Brito! Vai, vambora! Vão, vambora! Oi, meu amor! Vai, vambora! Vai, vambora! Sim, o sol do chão! O famoso amigo do Scooby-Doo. Vá, bro! Fala comigo! Vá! Vá, vambora! E aí, Pabllo? E aí, tudo bem? Tudo bem? Ô, Pabllo, dá um salsichão aí. Salsichão? Tu quer o quê? Tradicional ou difumante? Difumante não, né, Pabllo? Tu quer falar defumado. Não, difumante, que eu deixei cair dentro do cinzeiro ali atrás, e eu só tirei. Eu quero não, me dá um comum mesmo, tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabllo! Ô, meu Deus, me dá um salsichão aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Tu acha que eu vou dar boi pra tudo? Tu acha que eu não sei? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhum. O que é isso? Isso o quê? E eu faço descontaço pra minha irmãzinha, claro? Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, bich. Cadê a bichezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabllo! Boa tarde. Opa! Pra algum acaso vocês viram alguém vendendo salsichão na festa, não? Vi não, hein? Vi não. Salsichão, não. Olha aí! Pegou! 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 Pera aí. Sai pra cá, sai pra cá. Sai pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar. Tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ele pescou o 15! Pescou o 15! Que barato! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Vê o prêmio dele! Vê o prêmio! Um pano de prato! Um pano de prato! Um pano de prato! Que sacanagem. Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué? Comprei um brilho. Tá usado na graça. Tá usado! Um pano de prato! Um pano de prato é uma coisa ótima. O U tem cílios domésticos. Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar piranha. Mas aqui é tudo igual. Qual é que é piranha, por acaso? Tá vendo que é piranha, hein? Só que é piranha. Olha a lata na minha frente, cara! Eu não moro comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí. Eu vou lá pra festa do Conjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Pá porra! Eu, hein? Ina rie! Ina rie! Ina rie! Ina rie! Oiê! Oi, gatinho! Tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson. Hum... Vou ler. Olá! Te acho um gato. Te fazia agora, aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, eu tô... Meu telefone é... Deitadinho na relva, te esperando, Maiko. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, eu me aceitou rápido. Eu amo a Priscil C. Olha aqui, puta. Olha essa putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem uns homens aqui, tem alguma merda, porra? Você não tá indo indo, porra? Desculpa, mãe. Com certeza, depois que me inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que alguém tem esse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, ó, tô namorando agora. Cate que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Tá bom, Brite, ó. Toma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabrô, o que que tá acontecendo? Cate que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, pô. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão de ser tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. Eu fui trouxe, trouxe a comer, ó. Amor, o que 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 eu não vou querer não? Aqui, Pabrô me deu salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, não posso comer salsichão não, Pabrô. A última vez que eu comi um salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um pó de salsichão, que eu compus até uma música. Vocês tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo que eu não vou comer tudo, eu vou comer uns quatro, cinco no máximo. Tá? E espera que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá então. Não pega nada não, hein. Vou pegar não. Vai lá então. Falou. Parou, parou, parou. Parou. Gente, parou, porra. Ele tá pedindo. Está claro. Então, a polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão essa semana aqui na região. Graçado, né? Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa e ninguém fala porra nenhuma. Aqui na comunidade nós roubamos o essencial. Nós roubamos o quê? É uma comida, é um wi-fi, é um marido. A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado e nos disseram que o vendedor tava nessa festinha aqui. Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo. Pelo amor de Deus, amigo. É uma festa de família, de vizinhança. O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? Formação de quadrilha. Vou começar a investigar aí, 02? Isso é paçoca, 02. Isso é paçoca, tá? É paçoca. É paçoca não, porque o Moreira já não tá funcionando nada. Você não quer me dar uma dura, não, porque o meu marido tá brota? Por quê? Foi a senhora por algum acaso que roubou o salsichão? Fui eu que roubou o salsichão? Foi? Não. Não, não foi eu que roubou o salsichão. Não, não foi eu que roubou o salsichão. Não, não foi. Você é grosso, você é grosso. Ah, senhora, ora. Tô apenas fazendo meu trabalho, viu? Que é... Mais tarde, com um cacetete desse também, né? Bandido. O que você tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O quê? Que era isso? Que era isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... Que é isso? Eu vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, Marraia. Olha aqui! Pera aí, pera aí. Vocês estão entendendo errado. O quê? Eu vou investir, mas é no turismo. Entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. Que isso? Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Pera aí. Cada um pega seu tique. Dão seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade. Foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez a cinela, ó. Foi aqui. Cacau Protase. Cacau Protase mora ali ainda, ó. Cacau Protase, grande atriz. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto e vai fazer de tudo, viu? Vai, senta aí. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário. Que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz, se eu tô me... Engraçada. Me vai um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá. Vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Chubacardi. Ah, ela fala assada. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza. Pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Tati, quer que isso aqui é a rainha agora do bonde do Richal, meu bem? Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, maruco, só me bota personagem pra eu me ferrar. 2,78. Aham. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro! Ah, mas Pepecota! Porra, tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beija! Me beija! Ai, tchau. Agora ela estrangeira. Ô, Graça, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia? Claro, a Carminha da vida real é alérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É, foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Ai, que ótimo! Nossa, eu amei... Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada que o Pará que inspirou o personagem do Cauã Reimann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso, é piração, né? Que parar pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Hã? Tá esperando o quê? Me serve, vadia! Fala direito comigo, Maiko! Eu tô interpretando a mina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom? Então tá bom. É uma menina desde sempre, né, filho? É verdade. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto, faz foto. Quer fazer TikTok? É 1,50. Olha aqui, 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução 4K, 5 reais. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer Avenida Brasil, porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona. É um bichichão lindo, filho. Que isso! Vamos comigo, Nilo? Vambora. Toma de um bolinho. Tá, com licença. Que momento de volta. Gente, eu tô amando cada momento. Vem, 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 Nilo. Vambora. Vambora. Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei. Moacir, meu irmão. Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe. Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, como é que eles vão me ver assim? Tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse. Tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo e deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora, no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abra não sei as cortinas. Mãe! Passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. O que que é, bris? Tô começando... Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio do Santuricho. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tudo. Ó, não vou falar nada. Não fala nada. Não vou falar de coisa boa, hein, mãe. O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, porque a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee, minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhosa. Abre teu olho. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que quer me deixar? Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Vai fazer besteira? Mãe! Só um instantinho. Mãe! Só um instantinho, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Êêêê! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexo? Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar... Ok, vamos. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, Graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da mãe Lucinda e da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não. Não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, Graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai, 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 vai. Pode aqui. Calma, né? Calma. Desgraça. Suas putinhas. Vai. O que que é, Britinha? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu acho que ela nem usa calcinha. Não usa mesmo. Essa rábia é silicone! É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, mãe. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, mãe. Nada disso. Eu disse a ele que se ele não parar de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe no cinto, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Pai, que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Para, mãe. Não, não escuta a British, tá? Ela tá querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça, isso aí é charme da British. É porque ela não tá suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz dieta, por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe. Ah, tu quer que eu escute? Então escuta essa tu. A-ca-bou. Dá licença, dá licença. Não, querida, não é hora, tá? Eu não vou fazer foto com fãs. Eu não estou pra fã hoje. Não estou pra fã. Ah, sucesso subiu a cabeça, né, querida? É uma pena, né? Que você, o sucesso, não pode subir a cabeça. Quando ele chega no pescoço, ele... Vum! Que a cara é muito ruim. Eu não quero tirar foto? Não quer tirar foto? Eu não vou também fazer, queridinha. Assinando o nomezinho na tua brusa, MG Maria da Graça Susha Meneghel. Não vou. Porque eu não vou, agora eu sou famosa, eu não posso expor os meus garranchos. Mas, dona Graça, eu sou fiscal da Defesa Civil. Eu vim aqui porque eu recebi uma denúncia de acúmulo de lixo dentro da sua residência. Casa de pobre não é residência, é prova de resistência, tá bom? Eu posso fiscalizar o seu barraco? Quem vai fazer um barraco sou eu, se eu estou entrando naquela... Quem vai fazer o barraco... Olha aqui, o que ela tá achando que ela... Não é pra entrar na minha ca... Ou a senhora se livra desse lixo, ou vai ser interditada e impedida de administrar os seus bens. Querida, eu não tenho bem, eu sou... Ela não entendeu que eu sou pobre, porra. Eu vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, eu vou botar fogo no barraco. Vou botar fogo no barraco. Mãe, desapega, mãe. Esse lixo aqui todo não serve pra nada. Vocês também não serve pra nada, eu não desapego de vocês. Mãe, nossa! Mãe, pelo amor de Deus, você tem que voltar à realidade. Eu tô precisando de você, de um conselho, mãe. Eu ainda não sei se eu tô... Será? Muito certa se eu sou capaz de jogar o meu relacionamento com o Vilso no lixo. Mas tu não tinha falado que as coisas ruim é pra jogar no lixo? Eu tô confusa. Ô, Brit! Ô, Brit! Ai, meu Deus, mas é... Não pode pra mim, Brit! É geradão! Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Se você é meu desejo de viver Me fode não! Me fode não! Mãe, o que que eu digo? É, diz que não quer mais, que não serve pra você. Eu me borrar comigo. Eu mereço uma coisa melhor, né? Você merece. Mas tu acha isso mesmo que eu mereço uma coisa melhor? Tá, tá bom. Eu já entendi, eu já entendi. Vilso! Oi! A minha resposta é não. Eu não vivo sem você! Oh!